E depois de ter seu nome associado ao comentarista Bruno Ayub, também conhecido como Monarch, que fez apologia ao nazismo, a marca de bicicletas com o mesmo nome do apresentador se posicionou nas redes sociais. A empresa brasileira Monarch divulgou uma nota oficial na qual afirma não ter ligação com o apresentador e que repudia qualquer manifestação de racismo. A declaração só foi divulgada na noite de quinta-feira, dois dias após o youtuber criar a polêmica sobre ter um partido nazista no Brasil. Ele foi demitido do podcast Flow. Nessa quinta-feira, o Ministério Público de São Paulo afirmou que está investigando o youtuber. Caso ele seja denunciado realmente, condenado, a pena de prisão varia de um a três anos. O comentarista é suspeito de praticar racismo, crime que segundo a Constituição é inafiançável e imprescritível. Na portaria em que instaurou o inquérito civil, o órgão afirma que o conteúdo nazista e antissemita é inquestionável.